Finalmente terminou. Não, não. Não precisa cancelar seus planos por minha causa. Não, eu não quero ir ao clube. O clube só faz sentido junto com o Pelu. O que eu faria lá? Ah, eu não sei. Mas pensando melhor, eu tenho que continuar vivendo. Eu vejo você lá. O que aconteceu com a Adnan agora? Ele estava tão calado com você. Discutiram de novo? Graças a você podíamos ter discutido. Não me fale de ontem outra vez. A Nilay já me irritou o suficiente com suas insinuações. O que a senhora faria no lugar dela? Porque começou a irritar o Adnan também. Acho que ele tem outro problema. Vi como olhava para você e o Pelu. Olha que isso é bobagem. Enquanto vocês brincavam, vi o olhar dele. Ele tem ciúme de você. A senhora não para de criar problemas. Não para de inventar coisas. A senhora gosta de tudo isso. Por que está ficando tão irritada? Pode rir. Pode ficar rindo disso tudo. Quero ver se vai achar graça quando se mudar. Quem vai provocar para se divertir? A senhora vai ficar entediada sozinha. Você está me expulsando? Ser hóspede é duro para a senhora também. Eu sei o quanto valorizo seu conforto. E eu sei que não vê a hora de voltar à sua vida normal. Eu entendo. Você lamenta me hospedar. Já não aguenta? Estou preocupada com seu conforto. Temos que procurar um lugar para a senhora. Não precisa se incomodar. Posso cuidar disso e procurar sozinha. Eu não vou ficar numa casa na qual não sou bem-vinda. Não é isso. Ia ficar até Sarar. Agora Sarou. Está bem, Peter. Está bem. Amanhã mesmo vou procurar um lugar e me mudar. Eu estava aqui por necessidade. Não tenho paixão por sua residência. Os empregados estão sempre fofocando. A senhorita Denise cede gelar os ossos. Não vale nem a pena mencionar as crianças. E você sabe como Anilay se comporta. Eu também não suporto mais isso. Não tenho a sua paciência. Que ótimo. Já que reclama tanto, Vamos encontrar uma casa para se livrar de nós, mamãe. A Katia está tão quieta hoje. A senhora Fir deve sair. Deve estar.